Olá pessoal, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs do meu coração, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês o sonhado tour pelo nosso carro, eu tô muito feliz, porque é sonhado, gente, sonhado por nós também, né? Como nós queríamos fazer esse tour pelo nosso carro, gente, mas gente, na correria, nunca dá tempo, então hoje nós gravamos a introdução do outro vídeo que vocês assistiram, se vocês não assistiram a nossa história, assista aí, vai estar na tela final, você que chegou aqui agora, faz um tour pelo canal, se inscreva, ativa o sininho, e você que é irmão de verdade, irmã de verdade, já sabe, deixa o like no início do vídeo. Fala oi, Muzinho. É isso aí, oi, gente. Vamos fazer o tour, então? Vamos estar fazendo o tour. Hoje o vídeo não vai ser muito enrolado, não, gente, vamos mostrar só a nave. Hoje a nave que Deus preparou pra nós, né? Abençoada por Deus, você vai ver que é top, é top. É, tô muito feliz, ele tá muito feliz, os meninos não tá aqui, porque tão pra escola, né, gente? Mas a gente teve tempo só agora, então vai ser agora que a gente vai gravar esse tour pelo nosso carro. Espero que vocês gostem de ver os detalhes aí, que nós amamos, cada detalhe. Gente, olha que lindo o carro de lado. Esse é, qual que é a marca dele, né, Fá? Esse é o Dacia Jogger, de sete lugares. É, gente, é o Dacia Jogger, de sete lugares. Eu deixo ele falar, porque ele fala melhor, gente, do que eu nessa parte de peça de carro, de eu não sei falar a seta, os negócios. Então você vai falar, porque eu não sei, gente. Aqui nós é simples, gente. Olha aqui a roda, deixa eu só mostrar a roda, Muzinho. Olha que linda, gente, essa roda. Perfeita, né? Olha, preta, brilhosa. Olha os detalhes, gente. Olha isso aqui, Muzinho, é o quê? Essa aí é a luz de seta também. De seta também? Aqui, ó, aqui é o retrovisor, gente. E o retrovisor dele, gente, nós não tínhamos reparado, né, Muzinho? Tem sensor. Tem sensor. O Odevá que viu. Quando passa um carro perto, isso aqui acende, gente. É muito chique, né? E ele fecha aqui, ó. Só porque eu quero fechar, Odevá, eu não consigo. Tem que pôr o forcinho. Ah, tem que pôr o forcinho. Eu fico até com medo, gente. Ó, ele fecha, né? Vocês devem estar olhando e pensando assim, Ai, meu Deus, outro carro não fecha, mas nós não sabemos, né, gente? Agora ele tá perto lá, gente. Tenta abrir o carro. Ela vai tentar. Tenta abrir você. Tenta abrir o carro. Ela tá perto. Deixa eu ver se ela consegue abrir. Ih, não abre. Sabe por quê, gente? O segredo tá em mim. Ó, preste minha atenção. Não tem nada na minha mão, né, gente? É. Eu tô chegando perto dele. Ó, ele só obedece o dono. Ó. Abriu, gente, ó. Ó, tá vendo aí? Agora conta por quê. Por quê? Gente, porque aqui é através do... Do sistema do sensor. Tá aqui, ó. Da aproximação. Da aproximação, é. Da aproximação, gente. Então, quando eu saio longe, ele tranca, ele fecha. Aham. E quando eu chego próximo, ele abre. Quando tiver passando carro perto, você fala alto. Porque aqui tá bastante barulho, gente. Ele vai mostrar pra vocês ali dentro, gente. Ó, ainda tá com o papelzinho que veio. Que a gente fica até com dó pra não sujar. É. É, e dentro. Vamos mostrar dentro. Que lindo esse painel, gente. Que chique, ó. Gente, aqui a gente joga tudo do celular aqui. Isso aqui é pra pôr o celular. Ó. Muito top, né, gente? Eu não vou falar o que é que eu não entendo nada disso. Nem parece que eu tenho carteira de motorista também. Mas eu tô aprendendo, né, gente? Ah, e fala pra eles, né, Val? O mais importante também, uma das coisas mais importantes, o combustível. Isso, gente. O combustível dele é GPL, que é a gás, e a gasolina. É os dois, né? Pra quem não sabe, o GPL aqui hoje, ele tá custando 80 centavos o litro. E a gasolina? A gasolina tá mais ou menos em 60, em 80. É bem mais barato, né? Tem lugar que tá dois, entendeu? Um dos motivos, então, que nós optamos por comprar o Dacia também, já é por esse motivo. Porque ele é a gasolina. Então, 80 centavos só. Gente, ó, é economia. Então, ó, gente, cobra dele aí. Leva a Cris pra viajar, pra passear. A economia, gente, é a metade. Abre a outra porta. É a metade. Olha o conforto, gente. Olha o espaço desse carro. Olha isso, gente. Olha o espaço desse carro. Que lindo. E lembrando que é de quantos lugares? Sete lugares. Aqui, três, ali, dois. E atrás, já vou mostrar pra vocês, mais dois. Mas olha os detalhes, gente. Que top. Aqui tem a mesinha. Eu nem sei se eu sei puxar isso aqui, que eu não puxei. Assim, ó. Tá vendo? Tem a mesinha pra colocar os meninos que ela quiser colocar qualquer coisa. Olha a porta. Ali na frente. Deva a Cris não mostrou, mas tem os detalhes aqui também, ó, gente. Tá vendo? Eu não sei explicar, gente. O Deva não explica. Gente, aqui é o seguinte. Fica aí que a mulher não sabe nada. Pra abaixar o vidro da frente, abaixar o vidro de trás. É. E se quiser trancar os vidros de trás também, aperta aqui, não é? Que a mulher ensinou. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo, gente? Aqui tranca. Por segurança de criança e tal, né? Melhor trancar. Agora aqui, gente. Aqui você regula os retrovisores. Ah, é verdade. Aham. Pra mim regular o retrovisor de cá. Mexe aí pra nós ver. Sim, mexe. Agora ele tá desligado. Ah, ele tá desligado. Tá desligado. E, gente, outra coisa. E sem falar que ele tem também um sensor de chuva. É. Depois nós vamos entrar ali dentro e mostrar pra vocês também os detalhes. Vamos mostrar atrás agora? Isso. Vamos mostrar atrás. Gente, atrás a gente não vai mostrar muito. Pertinho que eu esqueci de trazer um papel pra tampar a placa. O detalhe dele de trás é muito bonito. Olha lá, ó. O modelo dele. Muito lindo, ó. Tem a marca ali, né? É muito bonito, gente. Agora o Odeva vai abrir pra gente mostrar atrás pra vocês. Pode abrir. Olha isso, gente. Que lindo. Aqui as luzes, né? Que eu não mostrei o detalhe, mas só. As luzes são aqui. Pra dar seta e tudo, né? Freio. E aqui, gente, ó. O porta-mala dele é esse. O banco tá pra cá, mas é esse espaço todo de porta-mala. Daqui pra cá. Aí, aqui é o triângulo. As coisas de emergência, né? Levar o macaco, não é? Isso. E ele não tem step, gente. Os carros de hoje em dia não tá tendo mais step. Eles têm um gel, uma espécie de cola. Se o pneu furar, é isso? Deve estar falando certo? Isso. É na realidade, porque hoje aqui, né, gente? Todo carro, seguro obrigatório, certo? Sim, mas se for emergência, tem um gel, não é? Uma cola, sei lá. Que tapa o buraco, né? Se for um buraco pequeno, que tapa o buraco, dá pra ir, entendeu? E se não, a gente chama o... Chama o guinche. É a emergência, entendeu? Você liga pro seguro. E o seguro leva. A gente compra lá. Tá dentro do seguro. Tá dentro do seguro. Dá pra levar pra oficina. E aqui, ó, gente, é os bancos. Aí, você puxa o banco, né? Pra cá. Pera aí. Pera aí, que ainda estamos apanhando, gente. Vamos puxar aqui e mostra pra vocês. É só puxar. Aqui, ó. Pra puxar ele pra cá, tem que fazer assim. Assim, eu sei. Agora, pra abrir, que eu tô apanhando. Pera aí. Tem que erguer isso aqui, não é, Dava? Isso. Ó, empurra isso aqui. Eu tô segurando o celular, tá difícil. Vamos ver se o Voderva consegue. Quem conseguiu fui eu da outra vez. É verdade. Até eu. Deixa eu abrir e mostro pra vocês, gente. Eu acho que não sei se é aqui, ó. É que nós ainda tá aprendendo também. Não, aqui é pra levantar, né? É. Ó. Ah, conseguiu. Olha aí, gente, ó. E aí, ele fica sete lugares, ó. Puxa o outro. Vamos mostrar de lá pra cá. Os dois lugares da frente. Os três lugares aqui. E agora o marido tá puxando o outro pra vocês verem. Ó. Os sete lugares. Olha que top, gente. Tá vendo? Aí, pra entrar, é igual outros carros, né? Entra, puxa por aqui. Baixa esse. Que eu não sei baixar também. É. Nós estamos aprendendo junto com vocês, gente. Eu acho que puxa aqui em cima, gente. Eu acorde aqui. Ah, é. Puxa. Ah, e a pessoa entra lá pra trás, ó. Dobra direitinho. Deixa eu ver. Dobra, ó. E a pessoa entra tranquilamente. Senta lá, né? Claro que isso aqui vai tá pra trás. Que eu deixou assim. Mas tem que tirar, né? Deixa ele. Tira ele. Nós não vamos tirar agora que vocês sabem, né? Como é que é. Aí, tira. Senta, normal. Aí, o daqui vai, ó. Puxa aqui com cuidado. Levanta. E senta, normalmente. Levanta isso aqui, se quiser, né? E pronto, gente, ó. Que top, não é? O que você está achando? Lindo, né, gente? Glória a Deus. Aqui em cima, ó, gente. Tem a marca, tá vendo? E tem também o bagageiro, ó. Se quiser carregar a bagagem. E ela deu a... Mostrou pra nós a chavinha pra mudar a posição dele, não foi? Isso. É a chave, né? Pode mudar o bagageiro pra lá, entendeu? Certo. Ele fica assim, ó. Ao contrário, assim. Ah, sim. E carregar uma prancha em cima. Pode carregar uma prancha, bicicleta em cima, tudo. Tudo que quiser, né? Dá pra levar, gente. Dá pra viajar mesmo. Dá pra viajar mesmo. Dá pra viajar, gente. Só pra ele me levar, gente. Vai me levar pra viajar muito, não vai? Vai, vai. Tá prometendo, gente. Ó, todo vídeo agora eu vou falar isso. E o que vocês estão achando? Comenta aí até agora. Vamos lembrar, Dava. Ah, aqui o combustível. Quando a gente estiver abastecendo nos vlogs, vocês vão ver como é que faz. Hoje não vou mostrar porque tem que pegar lá dentro. Tá lá dentro. Eu mostro pra vocês. Tem uma pecinha que coloca e ele faz... Puf! Não é, Dava? E aí vai e abastece. Como nós já encheu o toque, não vamos mostrar pra vocês agora. Mas no vlog que a gente for sair, alguma coisa assim, eu mostro direitinho pra vocês. Eu saio pra fora. Eu prometo que eu vou mostrar pra vocês, viu? Então vai acompanhando os vlogs aí. E agora vamos mostrar os detalhes que tem ali dentro, ali e as outras coisas. Sentadinha ali, tá bom? Gente, já entramos aqui no carro pra mostrar pra vocês os detalhes. Aqui o vidro sobe e desce normal, né? Como os outros carros. Aí aqui tem a parte do ar, né? Que você pode virar, ó. Pra baixo, pra cima. Aqui também sai ar, né? Ali sai o som. Eu até mostrei pra vocês aí num vlog. Foi no vlog? Não, foi no vídeo passado. Mostrei pra vocês a altura do som. Acho que eu mostrei. Mas é altíssimo, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês rapidinho. Acho que vai dar pra mostrar aqui. E aqui, ó. Mostra aqui, Dava. O que que é? É, aqui é... Ele tá aprendendo, gente, também. Aqui é do ar. Na hora que ele liga, ele acende aqui também. Eu acho que não. É do ar bag, aqui. É do ar bag, isso aqui é do ar bag, tá vendo? Eu não sei pra que serve, gente. Devagar, tá aprendendo. Mas as coisas úteis, nós já aprendemos. Então, aqui é do ar, né? Ele vai ligar o carro. Como liga o carro, Dava? Vai ligar o carro, você liga no botão de start. Ah lá, ó, gente. Não tem chave, ó. Tá vendo? É só um botão. Deixa eu focar pra vocês verem, ó. Start. E pra parar também, stop. Só apertar esse botão e ele liga. Liga ele ainda. Na verdade, o que, Dava, que você tava falando? Na verdade, esses carros mais novos agora não tem chave. Só tem um botão. Ah, eu não sabia. Pra ligar no botão. Eu pensava que ainda tinha de chave ainda. Não, os mais novos agora não. Gente, vocês veem alguns cortes aí. É porque tá passando carro, é porque a igreja ali tá tocando sino. Aí, de vez em quando, a gente tem que fazer uns cortes. Mas, enfim. Vamos mostrar pra eles. Ah, você ia falar também quando chove. O que acontece? Gente, quando chove, o limpador de para-brisa, o sensor ativa, certo? Você não precisa ligar nada. Ele vai limpando sozinho, tanto a frente como atrás também. É, ontem nós tava andando, caiu um chuvisquinho de nada. Ele já limpou, não foi? E a noite também, quando vai chegando a noitezinha também, o farol também, já liga sozinho também. É tudo automático, gente. Só não é automático a marcha, né? A marcha não é. E agora nós vamos mostrar também o que tem aqui também, né? Vou colocar a ré aqui. Hum. Né? Ah, sim. Vai filmando aqui, filma ali, gente. Ó. Ele tem o quê? Câmera de ré. Câmera de ré, tem. Tá vendo lá, gente? Ó. É. Ó. Sim. Essa parte azul é o carro, né? E a outra parte é o lugar que você pode parar, ó. Ó lá, ó. Pronto, já está, tá vendo? Ó. Ele tá mostrando que tá reto, que tá certo. Ó. É assim. Bora o som, gente. O som é... É alto, né? Coloca aí, amor. O som. Aqui, ó, gente, é pra colocar... Pra você jogar do celular pra cá. Então, nós não vamos jogar agora. Eu vou postar o rádio mesmo. Se estiver passando música aí, vocês... Se for esquisito, vocês não reparam. Mas, ó, por exemplo, a rádio, ó. Só pra vocês verem o volume, ó. Uh! Tá vendo, gente? Misericórdia. Deixa eu tirar, senão dá direitos autorais. Então, gente, é altíssimo o volume dele. Altíssimo mesmo. Aí ele tem outras funções aqui que a gente ainda tem que aprender, tem que configurar. Né? Mas é muito bom, gente. Joga tudo aqui. Ainda tá com o plastiquinho, tá vendo? A gente vai deixar com o plastiquinho mesmo, pra proteger. E ali é o painel. O que que tem no painel, né? Tem o painel onde marca a temperatura, que marca a velocidade. O combustível. Isso aqui. É no meio, não é? O combustível. Isso, marca o combustível ali, certo? Tem coisa aqui, gente, que eu não descobri nele ainda, certo? É, mas uma coisa nós aprendemos. Quando acaba o gás, ele passa automático pra gasolina, não é? Passa automático pra gasolina. Não precisa ficar preocupado. A gasolina também, ela falou que não é pra pôr muito, não é? É. É pra deixar só uma reserva, né? Vamos usar mais o gás, certo, gente? Porque o gás é mais econômico, né? E também não precisa que ele sempre fica no gás, né? E depois que ele passa pra gasolina. Passa pra gasolina, sim. Porque ele já tá automático, gente. Se a gente quiser deixar só num ou só no outro também, ela falou que pode. Certo, certo. Já só não, mas é bom deixar automático. E se casa acabar, ele vai já pular pro outro. Isso. Não é? Gente, e quais? Talvez você pode me perguntar também, qual é a vantagem do carro zero? Ele vem 3 anos de garantia, certo? Você tá com 3 anos de garantia. E durante 4 anos também, você não faz inspeção. Igual o Guerreiro, ele tem que levar de ano em ano, certo? É. E esse aqui não, esse aqui vai ficar 4 anos sem inspeção. É verdade, gente. Eu nem lembrava disso. Quando eu fazer 30 mil quilômetros rodados, aí eu tenho que levar lá. Tudo é por conta da agência onde eu comprei o carro, certo? Ah. Eu não preciso colocar nada ali. Eu só coloco água. Eu só vou colocar água nos limpadores, certo? Ah. Aí tudo é por conta deles. Essas coisas é meu marido sabe. Tá filtro, tá por conta deles. Sei nada disso. Tudo é por conta deles. Só tá incluindo tudo. Ah, aqui ó, gente, ó. Tem uma coisa do airbag também. Esqueci de mostrar. Tem um espelhinho que as mulheres gostam. Pra olhar a cara, ver se tá tudo bem. E ó. E aí o dele aqui tem um lugarzinho também. Como... Achei todo o carro tem isso, né? Ó, mas o dele... Ah, olha. O seu também tem espelho. Tem, tem, tem. Você tinha visto? Eu não tinha visto. Não, olha. Tem um espelho. Ah, agora dá pra você ver. Olha a cara também. Legal. Aí aqui é a luz, ó. Pra acender, tá até acesa. Deixa eu apagar. Agora aqui é SOS. Nós não descobrimos porque que serve isso ainda, não. Nós não mexemos. Ficou com medo. Devagar nós vamos descobrindo. Vai mostrando pra vocês. Gente, tem outro detalhe aqui. Aqui. Mostra pra eles aí. Ah. Aonde? Que é o freio de mão. O freio de mão desse cara. Ah, é aqui, né? Aqui, gente. No automático. É automático. Ele trava sozinho. Quando você para, ele já trava até. Aqui é pra pôr um copo. Quando você estiver bebendo alguma coisa, uma garrafinha, você põe o copo aqui. Aqui também tem um espaço, ó. Que a gente pode pôr uma coisinha. Mas eu falei pro marido, chega de bagunça. E aqui tem os outros botões que meu marido ainda tá aprendendo também. Ah, tem muita coisa que eu não aprendi. Vai aprendendo pouco a pouco. É, aqui a buzina, ó. Eu que vi que a buzina é desse lado. Ó. Tem um desenho da buzina aqui também, ó. Dava dos dois lados, então. Certo. E eu pensando que era só desse. E olha que lindo, gente. Então é isso. Então os sensores na frente, como nós falamos, sensor nos espelhos. Então quando você vai encostar muito perto de alguma coisa. É, ali no retrovisor, gente. E o sensor apita aqui dentro. Faz tã-tã-tã-tã-tã. Apita e além disso acende uma luz ali do lado. Isso. Ele tem sensor na frente. Sim. Sensor na frente, quando você vai encostar na frente. Do lado e atrás. Do lado e atrás. E apita tudo. Fica tã-tã-tã-tã-tã-tã. A gente fica até com medo. Certo. Aí aqui dentro é o lugar que guarda as coisas, né? Igual tudo cá. Porta-luva. Acho que não esquecemos de nada, né, Devan? Gente, então é uma nave. É um verdadeiro presente de Deus. Quando nós falamos presente de Deus, gente. Por quê? Quem? Amor, quem é que dá força para nós ter saúde? É Deus, né? Sem Deus nós não conseguimos nada. Quem é que abra as portas? Deus também. Sem Ele nós não podemos... Quem dá saúde? É Deus. Ah, por isso que eu estou lhe falando. Aí as pessoas falam... Se eu não trabalhar não tem nada. Se eu não trabalhar não tem nada. Não foi Deus que deu, não. É, gente. Ó, cuidado. Seja grato. Cuidado porque quem dá tudo é Deus. É Ele. Hoje você pode estar com saúde. Amanhã você pode estar em cima de uma cama. Aí como é que vai pagar as coisas? Como é que vai trabalhar? Como é que vai pagar as coisas? Certo, então? Dinheiro nenhum compra saúde. Nada, nada, nada. Então em tudo nós temos que dar graça a Deus e agradecer a Deus. Porque a Ele é o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Amém. Gente, eu falei que ia ser curtinho o vídeo, mas não tem jeito. A gente empolga. Esse canal é difícil de ter um vídeo curto. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do tour. Comenta bastante o que vocês acharam. Que sejam felizes com nossos presentes de Deus. Nós estamos muito empolgados, estamos muito felizes. Né? Planejamos fazer muitas viagens. Certo. Muitas viagens. Tomara que o marido me leva agora para passear bastante. Eu quero conhecer esse Portugal. E não só Portugal. Quem sabe vamos na Espanha qualquer dia desse. Espanha. Quem sabe. Nós vamos até na Irlanda. Porque tem como ir na Irlanda com ele também. Tem? Tem. Tem. É uma de balsa. Nós vamos na balsa de França para lá e pronto. É? Mas aí, cara, é bobeiro. Fica caro não. Fica caro não. Dá para ir com ele lá na Irlanda. Acho que o marido já está empolgando demais, gente. Dá. Ele dá para ir na Irlanda. Dá para ir na Irlanda. Toda família. É grande. Toda família. Vai na balsa. Passa de França para lá. Vai na balsa. Entendeu? E pronto. Pode ficar uma semanita, gente. De férias na Irlanda. Eita glória a Deus, hein? Então tá bom, gente. Beijinho. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família também. Esse foi o tour pela nossa nave. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.